Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e se você tava presumindo que teríamos o Cabal em Mortal Kombat 11, acertou! Cabal, o mascarado queimado do Dash Matador tá de volta, e acaba de ser revelado em um trailer sanguinolento de Mortal Kombat 11 no KombatCast que tá rolando agora, galera! Se vocês curtem o danado, pega essa! Cara, olha essa máscara! Velho, olha essa máscara incrivelmente tecnológica fudida do Cabal! Mano, tá muito louco, tá muito louco mesmo, um absurdo, cara! O Cabal, que sempre foi um personagem muito querido da comunidade de Mortal Kombat, desde a época que ele foi anunciado pela primeira vez em Mortal Kombat 3, e cara, ele tá aqui de volta com os mesmos golpes icônicos do personagem e alguns novos também que, meu, estão incríveis também! Tchau, tchau! Caraca, mano, olha essa fatality, velho! Muito bom! Ele usa aí, aparentemente, né, aquele lance do Flash de sair de um plano, aparecer em outro lugar, pá, e aí no final ele corta o cara no meio. Cara, excelente, excelente! Quando sair mais coisas do personagem, sim, vamos trazer aqui também, beleza? E também vimos o rosto do Cabal, cara! Galera, olha isso! Ele tá ou não tá idêntico, idêntico ao personagem Connor, protagonista de Assassin's Creed 3. Cara, até o penteado, mano! Muito bom, muito bom, cara! Vai ser essa skin, essa variação que eu vou usar com esse personagem, não tenham dúvidas disso! Galera, fica de olho! Mais novidades estão pra rolar! Muito obrigado por essa visualização rapidinha de vocês aqui! Cara, é um prazer trazer esse conteúdo! Ah, galera, e outro detalhe! Logo após o evento, né, especial de Mortal Kombat, tivemos aí um evento também da Microsoft, na verdade, tá rolando agora! E o Ed Boon acaba de confirmar e mostrar, né, a personagem de Vora, cara! Olha que massa, mano! Tá incrível, incrível! Mal posso esperar pra ver o gameplay também! E vocês? Galera, não esqueçam de deixar aí o comentário no vídeo, falando sobre o que vocês acharam, se gostaram do Cabal, se não gostaram desse visual dele, né? Parecendo o Connor e também da D'Vora, cara! Olha que incrível! Eu gostei, fale você também! Valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo! Valeu!